Uma balança tecnológica precisa, compacta e com um bom preço que caiba no seu bolso? Super minimalista, com 3 unidades de medida, 3 modos de uso pra você fazer o seu cafezão de cada dia aí? Se é isso que você busca em uma balança, esse vídeo é pra você. Hoje iremos destrinchar todas as funcionalidades, características e cuidados da balança de precisão pra fazer café Search Pen Tiny 2S. Essa balança singela aqui, mas que apesar do tamanho, entrega muita coisa legal. Ela tem um design super minimalista, toda preta, feita de plástico, mas de um plástico bem robusto e sem rebarbas, muito bem acabado. Ela ainda vem com esse tapete aqui de borracha que evita o contato térmico muito forte com o seu método de preparo. E fiquem até o final porque tem uma informação muito importante sobre esse tapetinho aqui. E ainda possui esse símbolo da empresa bem no centro aqui, de um grãozinho de café que eu acho bem bonito por sinal. A sua base também tem uma superfície de borracha que evita que ela escorregue na sua bancada. E ela é literalmente quase um quadrado, possui 10 centímetros de comprimento, 9,5 de largura e 2 centímetros de espessura. Então ela realmente cabe no bolso, não tava exagerando, mas só toma cuidado aí pra não sentar em cima. Na parte traseira ela possui o botão de liga e desliga pra evitar acidentes de ligamento sem querer. E uma entrada USB tipo C. Sim, ela funciona a bateria e a bateria possui ali 800 mAh. No manual não diz exatamente quanto tempo ela dura, mas eu já tô usando ela há mais de uma semana e até o momento nem deu sinal de que a bateria estava acabando. Na frente ela possui um painel de LED que quando ela tá desligada os botões ficam invisíveis. Quando ela tá ligada o botão da direita é o botão de liga e desliga e o de tarar também o peso. E o da esquerda é responsável pelo tempo e os modos de uso. Falando nisso, esse botão de liga e desliga ele é bem sensível, tá? Então se a sua chave aqui estiver ligada pode ser qualquer balanço ali na sua bancada, acione a balança. Nas informações do painel temos à esquerda o display de tempo, onde acima deles temos os modos de uso, sendo ESP o Auto Timing para Expresso, NOM o modo de uso manual e A é o modo de Auto Timing para Filtrado, já vamos falar deles. Ao lado temos o ícone de som, de bateria e das unidades de medida, sendo onças, mililitros e gramas. E abaixo é o display de peso ou volume. Acho que usar uma balança a maioria de vocês já tem o costume, né? Mas ela tem algumas opções bem interessantes. Pra mudar o modo de uso basta manter pressionado esse botão da esquerda, tipo um reloginho, né? Já pra mudar a unidade de medida aperte por três vezes o botão da direita. E pra mudar a balança você faz o sinal de metal e aperte o botão da esquerda e da direita juntos pra silenciar. Caso você goste de outros estilos musicais, infelizmente você tem que ficar ouvindo esse barulhinho aqui. Quando a bateria estiver acabando, ela vai ficar piscando esse ícone da bateria e aparecer o símbolo LO. Ah, inclusive o manual aconselha que você não use pra carregar essa balança aqueles carregadores Fast Charge. O que eu acho um ponto muito negativo, porque atualmente a gente só tem esses carregadores Fast Charge pra carregar os nossos celulares. Então já fica aí essa observação também. E ela tem um desligamento automático ali após 10 minutos com ela ligada sem nenhuma alteração. Beleza, mas como funcionam os modos de uso? Galera, é bem simples, tá? Começando ali pelo Auto Timing para Expresso. Com o modo selecionado, coloque a balança na sua máquina, posicione sua xícara e a balança vai tarar automaticamente. Ligue a máquina e quando cair a primeira gota de café, o tempo irá começar sozinho. Quando acabar de cair o café, o peso e o tempo irão parar e ao retirar a sua xícara, a balança retornará ao seu estado inicial. Galera, vocês viram que ela tem um delay ali pra iniciar e pra encerrar o timer, só que é uma coisa que não vai atrapalhar na sua regulagem, já que a gente sabe que o tempo é apenas uma referência pro seu sabor, que é quem dita a palavra final. E o modo de uso não, como eu falei, é o uso manual dela mesma. Então você coloca o método, tara, inicia o timer pra começar o tempo ali, faz o seu café e aperta o botão do timer novamente pra ele parar. Já no modo do A, que seria aquele Auto Timing para filtrados, eu notei alguns problemas, infelizmente. Mas vamos lá. Você irá colocar o método na balança e o café. Aperte brevemente o botão esquerdo pra iniciar uma contagem regressiva. Quando colocar água, o tempo vai começar automaticamente. Quando você finalizar, a balança vai parar automaticamente, encerrando ali a contagem de peso e de tempo. O problema é que você não pode fazer nenhum tipo de movimento ali em cima da balança, senão ela vai assumir que você retirou o método e vai parar sozinha. Então nem turbulência você pode fazer. Nem aquele Raw Spin pra fazer o giro no método você pode fazer, senão ela vai parar. E se isso não fosse suficiente pra você zerar o timer ou começar ele de novo, é só ligando ou desligando a balança ou então passando de um modo de uso pro outro. Isso é bem inconveniente ali naquele workflow de métodos filtrados. Então o que eu faço e o que eu sugiro pra vocês? Façam no manual ou então se for fazer no automático, garantam que não vão fazer nenhum tipo de tremida, de trepidação pra não se estressar. Mas no modo manual ela funciona super bem e já vai suprir esse problema que ela tem no automático. E é importante dizer também que essa balança aguenta no máximo ali 2kg. Mas eu acho que pra fazer cafés isso tá bem tranquilo, né? O método mais pesado que eu tenho aqui é a Chemex e ela pesa ali em torno de 500 gramas. E o tempo máximo, como eu já falei, é de 10 minutos ali. Ela não é a prova d'água. E lembra do tapetinho de borracha que eu comentei com vocês no início do vídeo? Pois é, sem ele a balança aguenta ali entre menos 10 graus Celsius até 60. E com ele há uma amplitude de resistência. Ela aguenta de menos 20 graus Celsius até 100. Então pra fazer café eu sugiro que você use esse tapetinho aqui pra não danificar a sua balança. Galera, e essa balança serve tanto para Expresso como para Filtrados tranquilamente na minha opinião. Mesmo a Chemex que tem a base grande, eu consegui visualizar o display tranquilamente. E nos meus testes eu usei muito os cafés da Black Tucano Coffee Roasters. Nos Expresso usei o Premium Blend, que é da embalagem preta que eu gosto muito. E nos Filtrados o Honey, que é aquele da embalagem laranja. E aqui eu tenho o Single Origin, que é um belo cafezão também. Ele tem ali as notas de melaço, uma acidez cítrica, notas também de frutas amarelas e néspera. Com 87 pontos, mas é um belo café. E nessa leva que eles me mandaram, veio com uma torra tão fresca que eu tive que esperar pra tomar. Aqui, por exemplo, tá com uma torra de 4 de março, eu recebi dia 8. Então eu esperei um pouquinho aí pra ter que abrir. Então se você quer garantir torra fresca com esses cafezões, compre no site deles e use o meu cupom PIRADOSPORCAFÉ. Tem 10% de desconto aí, sem valor mínimo, o que é muito legal. E o mais bacana é que agora, no momento da data desse vídeo, estão com uma promoção. Que se você comprar 3 cafés, você ganha 15% de desconto. 4, 20 e 5 cafés, 25% de desconto. Então, sério, é muita coisa. Se você não quiser comprar nessa quantidade, quer comprar de 2 pra baixo, aí sim você usa o cupom PIRADOSPORCAFÉ. E aí, ainda assim, você terá desconto. Então, link na descrição. Vamos voltar pro vídeo. Galera, e sobre o preço dessa balança com tudo que ela entrega? Ela tá custando atualmente em torno de R$150,00. Mas como vocês sabem, eu tenho um grupo no Telegram em que eu coloco promoções de cafés, acessórios e equipamentos. E se você não faz parte ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Sério, eu coloco muita coisa interessante lá, com preços muito bons. Então, é por isso que eu sei que ela, volta e meia, tá com preço muito mais baixo que R$150,00. Tá? No momento desse vídeo tá esse preço, mas ela baixa. Então, vale a pena esperar um pouquinho, ter um pouco de paciência e ficar de olho lá no grupo do Telegram. E eu só comprei por esse valor porque eu tive que comprar meio às pressas mesmo. Mas ela vem com a opção de comprar ela sozinha e com um estojo, cara, que é bem bonitinho. Inclusive, o seguidor Ricardo Giordano me mandou um vídeo mostrando o estojo. Cara, deu muita vontade de comprar. Porque ela também, eles também vendem o estojo separado. Então, tem essas três opções. Ah, e tem uma quarta opção, na verdade. É um exemplar mais simplificado. Mas o preço é muito pouco de diferença. Eu acho que vale a pena você comprar essa versão aqui, que é a Search Pen, que tá em 2S. E apesar dos poréns apontados nesse vídeo, eu acho que vale muito a pena comprar essa balança por esse preço. Se você parar pra pesquisar na internet, ela tá com um preço muito próximo dessas básicas, que só tem o timer de diferencial, que a precisão, às vezes, nem é tão boa quanto essa aqui. Então, eu acho que é um ótimo custo-benefício e o link tá na descrição. Tchau, tchau.